Oi turminha, vamos agora para a nossa aulinha de português. Pegue então a apostila de português e o caderninho de caligrafia, a apostilinha de caligrafia. Vamos lá? Página 198, nós temos aí o texto Escolhas, esse texto aqui é a unidade de lúdice. Escovinho ou escovão? Empadinha ou empadão? Escrivaninha ou escrivão? Esticar ou encolher, engordar ou emagrecer, encher ou esvaziar, enturmar ou empurrar, enriquecer ou empobrecer, esbanjar ou economizar, espião ou escorpião, escudeiro ou escoteiro, estrofe ou estrogonofe, escada ou elevador. O que escolher? Enrolar ou enfrentar? Então esse aí é um texto do Jonas Ribeiro, do livro Alfabético, Almanac do Alfabeto Poético. Então nós temos aí várias rimas para vocês, o texto Escolhas. Então o menino aí ele está em dúvida o que ele escolhe, se ele escolhe uma escovinha ou um escovão, se ele escolhe uma empadinha ou um empadão, bem legal o texto e cheio aí de bastante rima para vocês lerem. Vamos lá agora, brincando com o texto. Sobre o que é o poema? Do que se trata esse poema? Quantos versos e quantas estrofes há no poema? Então quantos versos e quantas estrofes há no poema? Então vocês vão analisar aqui, certo? Quantos versos e quantas estrofes há nesse poema? Vamos ver quem que vai acertar essa daí. O que há em comum em todos os versos do poema? O que que tem de comum em todos os versos desse poema? Tem um sinal aí que aparece em todos os versos desse poema. Quatro. Circule no poema as palavras que estão terminadas em ão. Então vocês vão lá no poema, peguem um lápis de cor, todas as palavras que terminem ão, vocês vão circular. O que as duas primeiras palavras que você circulou tem em comum? Então vocês vão grifar aí e circular duas palavras, certo? As duas palavras que vocês vão circular aí está bem no comecinho do texto, do poeminha, certo? O que que elas têm em comum? Essas duas palavras aí, a primeira e a segunda que vocês vão circular. Depois, sublinhe no poema as palavras terminadas em ão. Vocês vão lá e vão circular. O que as duas primeiras palavras que você sublinhou tem em comum? Aí vocês vão analisar quais são as duas primeiras palavras que terminam em ão, que vocês sublinharam e o que que elas têm em comum, o que que elas significam, né? O que que elas querem representar essas duas palavras? E o seis, quando precisa de decidir algo importante, como você faz? Se você precisa decidir algo assim importante, como você faz? Você pensa, você pede ajuda de alguém pra ajudar você? O que que você faz? Escreve aí pra prova, ok? Página 200, diminutivo e aumentativo. Observe as imagens. Então, nós temos aí a primeira imagem. Livrinho, é um livro pequenininho. Livro, é um livro, digamos que no tamanho normal. E livrão, é um livro grande, ok? A palavra livro, indica um livro de tamanho normal. A palavra livrinho, indica um livro menor que o livro normal. E a palavra livrão, indica um livro maior do que o livro normal. Livrinho, é diminutivo de livro. E livrão, é aumentativo de livro. O grau indica o tamanho maior ou menor do que o normal. Os graus são diminutivo e aumentativo. Então, podem grifar aqui os exemplos e essa frase que está em destaque aqui. Então, hoje nós vamos ver o grau dos substantivos, que pode ser o diminutivo, que indica um tamanho menor do que o normal. E pode ser o aumentativo, que indica um tamanho maior do que o normal, ok? Se a Pro falar assim, ó. Caneta é um substantivo comum que ele está no grau normal. A caneta. Agora, se eu falasse pra vocês, a canetinha, ela está no grau diminutivo. Ou se eu falar pra vocês, o canetão está no grau aumentativo, ok? Conheça o diminutivo de algumas palavras. Conheça o aumentativo de algumas palavras. Amigo, amigão. Quem aí tem um amigão, hein? Animal, animalão. Animal não é animalzão, não. É animalão, ok? Cão, canzarrão. Fogo, fogaréu. Rico, ricaço. Homem, homenzarrão. Menino, meninão. Nariz, narigão. Rapaz, rapagão. E valente, valentão. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de palavras e substantivos no diminutivo, no grau diminutivo e no grau aumentativo aí pra vocês verem. Agora, vamos pras atividades. Escreva o nome das imagens no diminutivo. Então, nós temos aí um ovo, um botão, uma cadeira, uma torta, uma garrafa e um banquinho. E um banco. Aí, vocês vão escrever as palavras aí no diminutivo. Olha, a Pro falou um aí. Quem tá esperta acompanhando o vídeo aí já pegou. Vamos ver. Depois vocês me contam. Quem que foi esperta aí pegou no vídeo que a Pro falou. Dê o aumentativo de cada substantivo. Exercício 2. Então, nós temos aí as palavras, todas elas no grau normal. Cachorro, casa, amigo, dedo. Depois, caderno, garfo, porco e garoto. Vocês vão pôr no aumentativo. Ok? Página 202. Troque a forma aumentativa por outra. Veja o modelo. O fogaréu é um fogo grande. Então, fogaréu é o aumentativo de fogo. Só que eu vou trocar o fogaréu por uma outra palavra, que é fogo grande. Então, assim, o fogaréu é um fogo grande. A letra A. Um homem zarrão é o quê? Um homem grande. Grande. Ok? Depois é a letra B. Um garrafão é uma garrafa grande. Então, vocês vão trocar aí pela palavra grande. Ok? E assim com todas as alternativas. O 4. Complete as expressões com o respectivo diminutivo. Veja o modelo. Um amigo pequeno é um amiguinho. A letra A. Um cão pequeno é um cãozinho. E assim vocês vão fazer com todos. E o 5. Escreva as palavras no grau normal. Então, nós temos aí a letra A, B, C e D. Elas estão no diminutivo. Vocês vão escrevê-las no grau normal. Caquinho. O grau normal de caquinho é caco. Rosinha. Rosa. E assim com as outras vocês farão. Combinado, turminha? Então, homework ficaram a página 199 da apostila. Depois, a página 201 e 202 da apostila. Ok? E hoje nós temos caligrafia, páginas 69 até a 71. Ok, turminha? A nossa aula, então, termina aqui. Hoje é o Poucas Atividades. Que bom, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar a prova. Bom, queridos? Um beijão bem grande pra vocês. Nos vemos amanhã. Beijão.